Uou! Renaldinho! 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 Canal do Renaldinho, batalha de rap, o que vocês querem ver? Sliber! Canal do Renaldinho, batalha de rap, o que vocês querem ver? Sliber! É isso aí, rapaziada! A pedido de vocês, depois de muito tempo, estamos trazendo aqui a primeira batalha de rap na nova L.O.House! Eu já soltei vários vídeos de batalha de rap aqui no canal, se você não viu, tá aparecendo um card aqui em cima pra você clicar e assistir, que é basicamente um torneio de rap, aonde várias pessoas batalham e aí perdeu, está eliminado. Vão ter vários confrontos eletrizantes de rima e, mano, o público decide quem vence. Se você quer que essa série continue e que eu faça mais batalhas como essa, se esse vídeo chegar em 100 mil joinhas, eu trago mais desafios de rap aqui no canal pra vocês. Demorou? Se inscreve no canal também, se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo. O primeiro confronto eletrizante dessa noite vai ser entre uma dupla muito polêmica. De um lado, temos ele, com 1,85m de altura, com 80kg. Ele, que nasce em um pé, mas cai no chão, MC Goiaba! Do outro lado, com 1,63m, com 55kg, temos ela, Jardim Salles! Calma, galera, calma, 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 sem agressão. Canal do Renaldinho, batalha de rap, o que vocês querem ver? Guiade! 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 Com vocês, que comece a batalha Guiade! Guiade! Quando a produção falou que ia ser você, eu até comemorei, porque eu sabia que eu ia vencer. Eu vou mandar real, um papo muito louco. Eu até gosto de você, mas eu prefiro o seu cachorro. Guiade! 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 Quem vai ter em uma edição enquanto você só perdeu? Gosto muito de você, não quero te magoar, mas, infelizmente, vou ter que te derrotar. Ganhou mais uma vez, mas eu acho que você não entendeu. Quem vive de passado é Muzinho. Guilherme, presta atenção no que eu vou falar. Se eu perder essa batalha O Guiardi vai acabar Sei que sou seu crush Mas na rima não importa Já te falei que você vai sair daqui com uma derrota A derrota é o término O término de Guiardi Que isso, gente Continua, continua Chega de conversa O Papa quer outro Você tá querendo? Toma aqui o seu biscoito Calma, calma, calma Calma, calma Eu tô suando, meu Deus do céu Essa batalha foi muito Foi muito intensa, galera Eu venerar meu público Acha que quem venceu essa batalha Foi a MC Jade Faça o barulho MC Jade Se vocês acham O que que tem nessa batalha Foi o MC Goiaba Por favor, faça um barulho Essa batalha você pode até ganhar Mas chegando em casa a gente vai conversar Já tá em casa já, meu filho É, galera, primeiro confronto MC Goiaba avança para a próxima fase Próxima batalha Será entre MC Cenoura ralada Versus MC Ninja Bom, meus amigos Que comece Esta Batalha Vai perder a ninja Já era pra tu, senhora Cheguei nessa batalha E não dou mole, não Agora vou gastar A aninha de montão Vai gastar Vai gastar Vai gastar Vai gastar Vai gastar Você pensa que rima Rima boa Não mostrou Veio vestido assim Vou te contar Não lacrou Se liga aí, Biel Respeita a patroa Se liga aí, galera Vou cozinhar Essa cenoura Tá falando da minha roupa Mas isso não colou E esse seu colete Pegou de quem? Do teu avô? Peguei do meu avô Não é vergonha, não E esse moletom aí? Roubou do Reinaldão? Você é bem legal Mas deixa o meu recado Você é minha parceira Mas teu cabelo é zoado Quer falar do meu cabelo? Mas espera um instante Tira aí esse boné Mostra a sua careca Bem brilhante Você nem é ruivo mesmo? É tudo uma farsa Já ganhei essa batalha Desse cara Bem sem graça Ai, ai, ai Faz o meu 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 Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Calma lá Vamos ver quem venceu Essa batalha agora Se vocês acham Que a vencedora Foi MCA Ninja Faça um barulho Barulhos Para MC Cenoura A Ninja Cenoura MC Cenoura avança para a próxima fase Para a próxima batalha dessa noite Eu quero que deem um passo à frente MC Brunin Versus MC Louisa É batalha de vez É batalha de vez Vai, 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 vai Quero ver, hein Ó, ó, ó Agora eu vou falando A batalha começou Mas pra você eu sinto muito Ela agora terminou Terminou Já capou Já capou É papo É papo É papo Ó Ó Eu não tava preparado Mas não tem problema Batalhando com você Isso aqui eu tenho é pena Pena Tem pena Tem pena Tem pena Ele tem pena Acabou 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 Vamos começar essa batalha Na batida desse toque Rimar com você É mais fácil Que dançar no Tik Tok Agora o papo é reto Você se acha invencível Mas uma coisa é certa Sua vitória é impossível 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 Luiz eu sinto muito Essa batalha é impagável Como diz o mestre Reinaldo Minha vitória é inevitável 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 Você acabou aqui Chama o próximo Por favor Luiz Me desculpa Acabei de tocar o terror Terror Tocou o terror Tocou o terror Ai Isso é um filme de terror Tocou Tocou Perdeu Perdeu Você acha que vai ganhar Mais a plateia que vota Uma coisa é certa Inevitável É só derrota Derrotado 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 Brenner Que vergonha Perdendo para a novata Eu ganho de todo mundo Vamos para a próxima rodada Pela Eu estou quase sem voz Que batalha foi essa Se vocês acham Que quem ganhou Foi o arroba Brenner Por favor Faça um barulho Luiz Todo mundo viu Infelizmente não deu para você Parabéns Você perdeu Ok Luiz avança para a próxima rodada Parabéns Luiz Obrigada Tic Tac Agora é outra pessoa Vai ser agora O MC Naldão Eu acho que o outro é o tio Nick Ah é o outro é o tio Nick Tio Nick Vou acabar com sua cara Vou acabar com você É o MC Lêncio que chegou na área Nick meu amigo Mano tenha mais respeito Se continuar nessa batalha Eu vou cortar o seu cabelo E você está ligado parceiro Que minha rima não para Olha para a cara dele Cara de manga chupada Manga chupada Manga chupada Manga chupada Manga chupada Mesmo Ele não deve ser Meu Deus Achei que ele foi barulhento demais Gritou demais Verdade. Meu Chico falou alto mesmo. Falou muito alto mesmo. Ó, ó, agora eu vou mandar a verdade pra você. Não vai ser eu, vou ser meus amigos que vão responder. Ó, vocês gostaram da rima dele? Não! Vocês gostaram da minha rima? Sim! Agora na batalha eu venci o Mr. B! Gente, o vídeo não tá mutado não, tá? É isso aí que vocês estão vendo. Deixa eu fazer uma construção só pra saber que é barulho pro Renaldo Gui. Barulho pro tio Nick. É isso, né, gente? Eu acho que então o Nick perdeu. Quem ganhou foi o Renaldo. Bom, rapaziada, a primeira rodada acabou de acabar nesse desafio de batalha de rap. Quem será que vai ganhar? A primeira batalha da segunda rodada é MC Luiza versus MC Goiaba. Que a batalha comece. Que sorte que eu dei de batalhar com você. Porque aqui é um treino que você vai perder! Vai perder! Vai perder! Vai perder! Batalhar com você vai aumentar a minha autoestima porque você é fraca e parece uma formiguinha! Formiguinha? Olha quem tá falando! Você já olhou no espelho e viu o seu tamanho? Formiguinha! 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 Não dá nem pra te entender! Você fala, engasga! Que tal você ir logo pra sua casa? Oi! Ai! Mandou embora, falou que ia perder! Pra casa, 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 pra casa! Guilherme, meu amigo, presta atenção! Eu rimo bem, o problema é a sua audição! Pra casa eu não volto, você não ganha essa batalha! Pode ir logo junto à nossa Austrália! Tchau! 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 Falou que vai ganhar, por favor, Luísa, para! Fazer dancinha e dublagem aqui não muda nada! Falou verdade! Falou verdade! Falou verdade! Falou verdade! Vou perguntar pro público que com eles não tem Lero! Quantas batalhas eu já ganhei? Uma! A Luísa! Zero! Foi a segunda! Foi zero! Foi zero! Zero! Você não ganhou nenhuma! Você per... Desculpa! 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 Eu tenho que ser imparcial! Desculpa! Vamos decidir quem vai pra final nessa batalha maravilhosa! Barulho para a rima da Luísa! Barulho agora para a rima do Goiaba! Goiaba avança para a final! Uou! Vamos pra próxima? Vamos pra próxima! Agora nós vamos para a semifinal! Chega pra cá! MC Reinaldinho! E do meu outro lado Chega pra cá MC Cenoura Ralada Cenoura Ralada Cenoura Ralada E eu espero que essa batalha seja muito boa Porque estamos no canal do Heraldinho Batalha de Rap O que vocês querem ver? Slime Exatamente, então Slime pra vocês Iê, Leila, Leila Ganha de você não passa de uma brincadeira Você é fraco, mano, sem caô Eu ganho de você até fazendo Bolinho Eu entendi Meu Deus do céu Mano, que nojo Vou falar Sua rima não vingou Você fala, fala Sua boca tá fedendo Bolinho Eu vou te envergonhar Dentro do seu canal Você com essa roupa tá parecendo o sinal Sinal vermelho Sinal vermelho Sinal vermelho Sinal vermelho Fala, fala Pode crer Você só esqueceu que eu sou maior do que você Desculpa se eu peguei pesado Não foi minha intenção Mas você é fraquinho Tá ligado, meu irmão Falou que eu sou pequeno Então se liga na minha Você que é pequeno Cala a boca, seu tampinha Você se acha grande? Se liga, meu irmão Se fosse grande mesmo Chamaria Reinaldão Reinaldinho 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 Meu Deus do céu O que foi isso? Agora é a hora do 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 povo que tá ali atrás Decidir quem ganhou Barulho Para rima Do Reinaldinho É pouquinho demais É pequitinho Barulho Para rima Do MC Cenoura Ralada Você mereceu ir pra final Enquanto eu não Vamos chamar a final Pra ver quem vai ser o campeão Desse negócio Já que eu não posso mais ser campeão Vamos ver quem vai ser campeão Quem vai realizar esse sonho Afinal No vídeo de hoje Vai ser entre MC Goiabá E campeão Seria do campeão Versus MC Cenoura Ralada Tira a mão dele Tira a mão dele Tira a mão dele Tira a mão dele Eu tô com medo Eu quero ver a batalha Agora que chegamos Aproveita o seu momento Vou acabar com esse rapaz MC de apartamento A minha rima é longa E eu vou mandar inteira Calma Guizão Vem cá Quem é que busca essa mamadeira Biel meu parceiro Eu quero explicação Como é que você chega aqui E magoa meu irmão Agora eu vou mandando Aquilo proceder Até o meu cachorro Tem mais gritos que você A sua rima é boa Mas eu que sou cruel Pra levar o senhor pra passear Ele prefere o tio Biel E pra finalizar Pode ficar calmo amigo O Silva mesmo a mais Ele vai morar comigo Tá doido 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 Você não é rapper Olha a sua roupa Parece muito mais Um investidor da bolsa É ué Mas isso é bom É empresário Eu ganho dinheiro Eu sei Você é tão ruim Nem sua mãe é seguidora Agora eu faço de você Um bolo de cenoura Bom meus amigos Bom meus amigos Essa foi a última batalha Ok Vamos decidir Quem venceu essa parada Agora Se vocês Acham que quem venceu Foi o Biel Por favor Faça um barulho Se vocês acham Que o título Dessa edição Deve ir Para o MC Goiaba Por favor Não me restam dúvidas Galera MC Goiaba Chora O campeão Campeão Esse aqui Tá no mundo da minha família Que me apoiou Meu irmão Cenoura ralada Se vocês gostam Desse tipo de vídeo E querem ver mais vídeos assim Deixa muito like Porque só se tiver 100 mil likes Eu trago mais uma Batalha de rap Para vocês Se inscrevam no canal também Se vocês não forem inscritos Para vocês não perderem nenhum vídeo Me sigam também no Instagram Se vocês não me seguem Para a gente ter um contato mais direto Sigam também todo mundo da Elo Campeão Se é um momento de fala Pode encerrar o vídeo meu amigo Isso é o início de uma era Do MC Goiaba Aqui Nas batalhas de rap Valeu E tchau 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 E tchau